Que acompanhe em qualquer momento as pessoas, seja fácil uma refeição, seja fácil estarmos numa mesa com os cotistas, com os amigos, um vinho correto, simples, puloso, com alguma intensidade e que acima de tudo a parte do componente de fruta esteja sempre ao de cima. Basicamente é simples, um vinho bastante simples, tem aroma de fruta, fruta não de sobrematuração, mas fruta madura, um pouco de cereja, um pouco de compota também, em que na boca vamos sentir uma variedade de vinho, um redondo, uma facilidade, até alguma tessura de aromas, que torna o vinho fácil e agradável de se ver. As casas predominam no vinho, é o Syrah e o Aragonês, com um toque ou outro, toda a outra caça que também entra, mas a maior parte, Aragonês e Syrah, e estas características que têm também advem dessas próprias variedades. Obrigado. 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 Obrigado.